Santa Catarina tem três equipes participando de uma competição nacional de engenharia. São estudantes universitários que projetam carros para participarem de uma série de provas. Uma das equipes é de Chapecó. Uma equipe de 39 estudantes de Chapecó está empenhada em participar mais uma vez de uma competição nacional envolvendo um carro projetado por eles. O nome da equipe, Fórmula Uno. O campeonato, chamado de Fórmula SAI, é a principal competição voltada a estudantes de engenharia no Brasil e no mundo. Tem regulamento para tudo. Então, tudo que tu for fazer, como tu for fabricar, tudo isso deve estar regulamentado. Você tem que seguir as normas que eles têm. E o pessoal do comitê organizador, eles conferem tudo isso quando você chega lá. Então, você chega, apresenta o carro, apresenta vários relatórios que são desenvolvidos ao decorrer do ano e eles vão avaliar os relatórios e o teu carro, para ver se está tudo dentro dos conformes, para daí sim você começar a fazer as outras provas. O projeto já está pronto, mas para construir um carro novo é preciso mais 10 mil reais. Os dois vencedores da prova aqui no Brasil podem competir nos Estados Unidos. Os estudantes precisam se enquadrar nos mais rigorosos quesitos de engenharia, que vão desde o freio até o projeto do veículo. No ano passado, eles já participaram. Entraram em 29º na competição e saíram com o 17º lugar. Um avanço e tanto para uma equipe que recém tinha começado. E no final, ganhou diversos elogios dos jurados. Por ser uma equipe iniciante, chegamos lá com um carro que andava, não estava ao nível de equipes que estão há 10 anos já participando, mas o nosso carro andava. Ele ligava, ele andava. Paramos o teste de frenagem, que o teste exigia que as quatro rodas travassem ao acionar o freio, e o nosso só travou três. As três equipes de Santa Catarina que vão participar da competição são da UNO Chapecó, UFSC, de Joinville e de Florianópolis.